Menino estoura com o BMW, XJ dentro da comunidade E as concorrências entre choque, vizinho, morre de inveja Enfrenta as netas, na voz e na fase, vou ter que me aturar Hoje ela tá com tesão, porque fumo anda brava Dentro da BM branca, porque sei que tu viaja Vai fuder doidona, na intenção de dar sentada Vai fuder doidona, na intenção de dar sentada Vou te, vou te tacar, pica fumada de baseado Eu já tô na onda, porque sinto pra caralho Debojado das piranha, com carro bicho importado Debojado das piranha dentro do meu carro Vou te, vou te, taca, pica fumada de baseado Vou te, taca, pica dentro da BMW Debojado, debo, debo, debojando no meu carro Vou te, vou te, taca, pica Vou te, vou te, taca, pica dentro, dentro do meu carro Vou te, vou te, taca, pica Vou te, vou te, taca, pica Vou te, vou te, taca, pica dentro, dentro do meu carro Hoje ela tá com tesão porque fumou uma da brava dentro da BMW branca porque sei que tu viaja Vai fuder doidona na intenção de dar sentada Vai fuder doidona na intenção de dar sentada Vou te botar com a pica fumada de baseado Eu já tô na onda porque sinto pra caralho Debojado das piranha com o carro vestido portado Debojado das piranha dentro do meu carro Vou te botar com a pica fumada de baseado Vou te botar com a pica dentro da BMW Debojado, debojado, debojado no meu carro Vou te botar com a pica Vou te botar com a pica dentro do meu carro Vou te botar com a pica Vou te botar com a pica Vou te botar com a pica dentro do meu carro Vou te botar com a pica no carro vestido portado Eu vou te botar com a pica dentro da BMW Gigi pretalhé Na voz e na base Bem-e-bê-do-bis Só em ninguém milhão